Fala galera, beleza? Eu sou o Alês, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS e dessa vez vamos embora para mais um Como Equipar, dessa vez o nosso querido Percival que vai estar chegando já já no global. Primeiramente podem entender a passiva dele, as skills e a ult e no final eu digo o melhor equipamento para você não gastar recurso à toa com o nosso garoto Percival. Vamos lá? Começando aqui pela passiva galera, basicamente concede a você paciência por dois turnos no início da batalha, aumentando em 10% as habilidades relacionadas à defesa de cada aliado específico que participa do fight. Além disso, ao usar uma única habilidade de ataque, você infringirá um ataque concentrado ao alvo por dois turnos e para cada aliado sobrevivente, suas habilidades relacionadas a HP aumentarão em 10%. E para cada aliado incapacitado, seu dano crítico é aumentado em 100 vezes. Beleza? Agora vamos entender os efeitos. Vontade da paciência. Recebe 30% do dano sofrido por aliados que não sejam você e recupera imediatamente 50% do dano. Aliado específico. Humanos e 7 pecados. Ataque concentrado. Reduz a resistência de crítico do inimigo em menos 30%. Se você receber dano de uma única habilidade de ataque duas vezes no turno de um inimigo, recebe mais 50% de dano. O aumento do dano recebido ocorre apenas uma vez por turno. Beleza? Essa é a passiva do nosso garoto Persiva. Vamos lá. Primeira skill. Causa dano de ataque igual a quase 150% do seu poder de ataque a um único inimigo. Lembrando que eu estou lendo a skill 3, tá? Então, ó. 2 a 1. Basicamente o que muda só é as porcentagens aqui do dano. Beleza? Tem dois efeitos essa skill. Assalto, que aumenta a taxa de crítico em duas vezes ao atacar um inimigo sob um ataque concentrado. E o dano causado mais... Acredito que é mais 100%. Mais 100%. É. Interessante. Então é só um efeito, mas tem o dano causado ali que dá um up a mais nesse efeito de assalto, né? Interessante. Bora pra skill 2. O nosso garoto Persival. Vamos lá. Causa dano igual a 450% do seu poder de ataque a um único inimigo e reduz o medidor de ataque. Na verdade, reduz o medidor de ultimate em 3. Isso a skill nível 3, tá? Nível 2. Diminui 2 orbs. A nível 1, 1 orb. E logicamente muda as porcentagens. Nível 3, 450% do ataque. Nível 2, 250. E nível 1, 120% do ataque. Beleza? Ultimate do cara. Vamos lá. Dá a si mesmo um aumento de 50% das habilidades relacionadas ao ataque por 2 turnos. Um aumento de 50% no dano sofrido a um único inimigo e infligida no cortante igual a 750% do seu poder de ataque. Beleza? E tem o efeito de corte, que aumenta a taxa de crítica aumentada em 3 vezes. Bom, lembrando, tá? Acredito. A ult do meu aqui é 1 barra 6. Pior que tá aumentando 50% das paradas aqui. Só o que reduziu foi o nível de ataque da ult mesmo, tá? Aqui tá a 6, 6 tira 750% do ataque e a minha que é 1, 6 tira 500% do ataque. Mas o lado positivo é que o aumento das habilidades relacionadas ao ataque é de 50% se mantém mesmo 1 barra 6. E o dano sofrido que ele vai causar nos inimigos ali é mais 50% também, tá? Da hora, da hora. Beleza. Agora, sem muita enrolação, vamos embora para os equipamentos. E eu vou dar o meu veredito aqui sobre o que eu acho desse cara. Fechou? Vamos lá. E tranquilo, meus manos. Vamos imaginar que o nosso garoto aqui, Percival, já chegou no global, tá? E os equipamentos pra ele, na minha opinião, é HP e defesa, tá? Ele me lembra um pouco o Tristanzinho ali. Que se entrar em campo, vai encher o saco da tua compra pro lado negativo, tá ligado? Em resumo, ele é bem interessante de subir. Então, pra você ter uma condição melhor de começar os fights, o melhor equipamento que você pode colocar no garoto é HP e defesa. Atributos, olha aí. Básico. Basicão. Então, ó. Ataque, ataque. Defesa, defesa. PV, PV. Dá uma tristeza esse meu equipamento do Gloxine aqui, viu? Olha isso. Meu Deus. Mas, enfim, essa é a realidade, tá? É como eu vou equipar o meu. HP e defesa. Tranquilo? Não vejo ele como um personagem interessantíssimo pra ficar em campo. Ainda mais que se é um Scanner ou um Meliodas olhar pra ele de levinho. Acho que ele já vai de base só de ver eles. Então, já sabe, mano. Melhor opção de equipamento é HP e defesa. Ele não é um personagem DPS, bruto. Nada do tipo. Então, de controlar o ult ali, tem um cardzinho interessante. Tem um cardzinho interessante. Mas, se entrar em campo pra encher o saco, é melhor ficar de subzinho mesmo. HP e defesa é a melhor opção no meu ponto de vista, tá? Não vou fazer... Não vou fazer um Percival DPS. Pelo amor de Deus, hein, galera? É basicamente isso, meus manos. Muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!